E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei com vocês como foi o pior cenário possível do Fogo Fato Supremo. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, vamos esclarecer uma dúvida aqui que muita gente tem. O Fogo Fato Original e o Fogo Fato Desabrochado, eles têm formas supremas diferentes? E a resposta é não galera, eles têm o mesmo Supremo sim, sabe por quê? Uma vez foi perguntado ao Derek J. White por que o Swamps, que é esse metanozino que apareceu lá, não precisou, não dobrou nada. Mesmo ele aparentando ser mais velho e tudo mais, ele não desabrochou. Engraçado, eles vão falar, ah, é por causa que naquela época não existia desabrochamento. Sim, mas isso aí é a explicação fora do universo da série. Agora, dentro do universo da série sempre existiu o desabrochamento dos metanozianos. Aí por que isso não aconteceu com o Swamps? Aí o Derek, ele afirmou que isso é por causa que talvez não aconteça com todos os metanozianos, ou seja, não são todos que conseguem desabrochar. Isso faz sentido, a gente pode levar isso em consideração. Assim, no pior cenário possível, a seleção natural ia favorecer os metanozianos que conseguiram desabrochar. Mas o que é isso? É primavera? Agora, os que não conseguiram, infelizmente, eles iam morrer porque eles não iam suportar a situação do pior cenário possível, entendeu? Esse desabrochamento ia ser importante na evolução ali do pior cenário, por causa que é algo que os fortes ficam muito. Tipo, o Fogo Fato, desabrochado, ele levantando a mão já conseguiu invocar várias vinhas ali de uma vez. Ele fica muito forte. Isso ia ajudar ele aí a passar pelo pior cenário possível em milhões de anos teóricos. Quando a gente vê o Fogo Fato ativando o Super Omnitrix e virando o Supremo, em flash de segundos, dentro dos milhões de anos teóricos, os seus descendentes, eles vão evoluindo. Aí eles passam pelo desabrochamento e aí eles vão evoluindo até chegar ao Fogo Fato Supremo que a gente conhece, entendeu? Ou seja, com isso, o Fogo Fato original e o Fogo Fato desabrochado, eles têm o mesmo Supremo. Entendido isso, então vamos entender mais sobre metanos. Lembrando que eu só vou falar aqui o básico para vocês compreenderem como seria o pior cenário possível no planeta natal dos metanozianos. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer o Mundo Alienígena do Fogo Fato. Eu tenho um monte de Mundo Alienígenas pendentes para fazer, mas eu vou fazer sim. Vou deixar aí nos comentários, beleza? O metanos é um pântano fumegante e fedorante de um planeta. O metanos é uma grande bola rodopiante de bairo, ou seja, bairo é algo relacionado a rios, entendeu? Então lá tem rios, deve ser uma água diferente, uma água própria do planeta, né? Mas não há crocodilos aqui entre o muco e a lama. Curioso isso. O metanos possui grandes depósitos subterrâneos de gás metano que às vezes escapam e criam geysers. De chamas, atingindo até 6 metros no ar. Portanto, a atmosfera do planeta é tóxica para a maioria das somas de vida. Essa informação aqui é dada por merchandising de um jogo, aquele mesmo jogo lá que o Alien Force, que foi revelado sobre quilmes. E assim, eu sei que o Darwin discorda lá de quilmes. Aqui sobre metanos ele não falou nada, ele não disse que discordava nem nada. Então a gente sim pode considerar aqui sem nenhum problema, sem nenhuma contradição. Bem, galera, a gente tem a aparência do planeta metanos revelado através do jogo Campeões Galácticos, que pra mim é uma aparência que bate bastante, né? Com as descrições aí que eu falei através das merchandises. Então sim, a gente pode considerar que isso aqui é a aparência do planeta metanos. Mas o que aconteceria no pior cenário possível para os metanosianos evoluírem para a forma suprema? Acredito eu que teria um aumento desse gás metano, ele ficaria bem mais prejudicial aos metanosianos. E sua composição poderia mudar para prejudicar os metanosianos e as outras formas de vida que antes não conseguiam sobreviver para que a atmosfera era tóxica, agora no pior cenário eles iam se adaptar. Assim eles iriam ser os predadores dos metanosianos, imagina. Através disso aí apareceriam realmente os crocodilos. Então os metanosianos teriam que realmente virar primitivos, lutar por território, que ia estar um negócio realmente complicado para eles, com vários predadores ali e tudo mais. E eles teriam que se adaptar com o tempo, lógico, né? Como eu falei, eles iam passar pelo processo de desabrochamento, por causa que a seleção natural ia favorecer isso a eles na evolução. Eles também tinham que se adaptar ao próprio gás metano que estaria na atmosfera, né? Com o tempo ele não seria mais prejudicial, mas sim, isso é algo que eles iam se adaptando. Também com os geysers, todos esses fatores iam influenciar para o fogo dos metanosianos aumentarem, ficarem mais intensos, assim chegando ao fogo azul. Porque não confunda, viu, galera? O fogo azul do fogo fato não é o mesmo fogo azul do fogão, não, viu? Já que as chamas azuis, elas têm essa cor devido à temperatura intensa ou também por possuir propriedades místicas. Aí, uma dessas duas pode ser o motivo do fogo do fogo fato ser azul. Lembrando que o fogo dele é três vezes mais forte do que o do fogo fato original. E assim, faz sentido, né? Obviamente, ele tem a temperatura mais intensa, por isso que ele tem essa cor azul. Mas, há quem diga que ele possui, sim, propriedades místicas, que faz sentido também. Sabe por quê? Primeiramente, porque o fogo fato supremo é bastante adaptável. Já começa pelo episódio do Ben 10.000, retorna, em que o fogo fato supremo foi tão rápido que ele surpreendeu o íon, que é um ser temporal. Beleza, tem esse efeito de adaptação. O segundo efeito de adaptação dele é no episódio do Centro da Criação. E ele conseguiu usar suas plantas na mão de um sapiens celestial. Tu tem noção que as plantas dele conseguiram perfurar a mão de um ser que resiste à destruição de um universo? Cara, isso é muito adaptável, realmente, né? Um feito surpreendente, na minha opinião. E isso se conecta ao fato de que os sapiens celestiais, eles não se dão bem com magia, entendeu? Tipo, eles têm uma alteração da realidade muito forte. Eles poderiam alterar a composição da magia para eles poderem dominar. Mas, mesmo assim, é dito que eles não se dão bem com magia, com coisas místicas. E o fogo fato supremo sendo místico, tendo propriedades místicas, faria sentido para as suas plantas poderem perfurar a mão de um sapiens celestial, entendeu? Só que isso é só hipotético, tá ligado? Não sei que realmente eles têm um negócio mais simples. Ah, porque é só a temperatura que tá mais intensa. Ou é porque lá em metanos teria algumas ruínas místicas, que fariam com que eles tivessem as propriedades místicas. Mas vocês escolhem qual das duas faz mais sentido. Então a gente já entendeu como é que o fogo dele ficou azul. Mas como é que a pele dele virou madeira petrificada? Lembrando que esse processo ia ser mais demorado. Tipo, com o tempo eles iam sim, ficando mais densos, né? Ficando mais compactos, por causa que os metanosinos já têm essa habilidade. No episódio X igual a bem mais 2, o fogo fato pode ficar mais líquido. E em o retornamento dessa parte 1, o fogo fato conseguiu ficar mais sólido, mais denso, entendeu? Então, como eles estariam lá no pior cenário que eles teriam, que ganhar mais resistência por causa dos gases metanos, por causa dos predadores, eles deixaram seus corpos mais compactos. Agora, pra chegar à madeira petrificada, seria um processo assim mais complexo. Vamos explicar aqui como é que funcionaria. A petrificação é o processo pelo qual o material orgânico, ou seja, o material do fogo fato, ele se torna um fóssil através da substituição do material original e do preenchimento dos espaços de poros originais com os minerais. Ou seja, galera, o que acontece é que o fogo fato, ele tem o seu material original substituído e preenchido nos seus espaços, nos seus poros, que o fogo fato sim tem poros, nas mãos dele tem poros. A própria boca dele poderia ser considerada um poro, por causa que ele pode disparar fogo através da boca. E também que ele dispara esporos, entendeu? Então, faz todo cintilete, eles sintem poros e aí eles são preenchidos com minerais. Aí é que tá. Quais são esses minerais? Eis a questão. Mas assim, galera, quando a madeira fica exposta, a ação do tempo, ela é coberta por uma camada que protege ela de se decompor. Daí os segmentos que vão escorrendo na terra vão preenchendo os poros da madeira por outros materiais, outro material, como a sílica, por exemplo, entendeu? É um mineral que poderia ser esse, um mineral, ser preenchido aí nos poros do fogo fato. Mas só um exemplo, entendeu? Não é obrigatoriamente é ele, pode ser outros materiais também. A estrutura celular de animais pré-históricos pode ficar preservada nela. Então é realmente como se fosse um fóssil. E a petrificação tem vários processos diferentes que podem acontecer para chegar a esse estado. Então vamos teorizar aqui qual desses processos tem mais relação com o fogo fato. No caso, o primeiro processo é a per-mineralização. A per-mineralização é o processo onde ocorre quando a água subterrânea contendo minerais dissolvidos preenche os seus poros. Então tem relação com a água. E assim, o fogo fato é o óleo de fogo. O água, tá ligado? O que é que tem a ver? Assim, a única relação que eu vejo é que o fogo fato supremo tem respiração subaquática. Então, é, tem essa relação, mas vamos ver os outros procedimentos. No caso, o outro seria a silicificação, que é o processo no qual o material orgânico fica saturado com sílica, que é o mineral que eu falei naquela hora. Uma fonte comum de sílica é o material vulcânico. Aqui eu já vejo uma relação bem mais próxima. Já aqui, vulcânico, fogo. O metanoziano é um arinho de fogo. Então isso aqui faz sentido, até porque lá em metano você tem geysers, entendeu? Então isso poderia se adaptar com o tempo para virar ali um material vulcânico que isso ia fazer com que ele pudesse passar por essa silicificação, já que poderia ser saturado com sílica. E o que é sílica? Sílica é nada mais, nada menos que o dióxido de silício. E, cara, tem muitos arinhos aí em BNDES que são baseados em silício. O gravataque é baseado em silício. O blox é baseado em organo silício. O diamante é o ser vivo baseado em silício, não é, tá, Danita? Também o cromático, entendeu? Então mais um arinho aí que é de pedra, tem a ver com pedra. Ser relacionado ao silício faz muito sentido. Então, para mim, por causa disso, material vulcânico, do dióxido de silício, a silicificação faz mais sentido como procedimento para o fogo fácil de petrificar. Mas um outro processo que tem é a piritização, que é algo semelhante à silicificação. Então a gente pode relacionar, né? Tem um, ah, se é parecido, então também pode ser isso. Já que esse envolve a deposição de ferro e enxofre nos poros e cavidades do organismo. Com a piritização, ela pode resultar tanto em fósseis sólidos, quanto em tecidos moles preservados. E o fogo fácil supremo, ele tem umas coisas moles nele, né? Ele é feito de madeira petrificada, mas ele tem essas partes azuis, que são sim uma solução orgânica semelhante a um gel de napalm. Para quem não sabe, napalm é uma mistura de nastenato de alumínio e palmitato de alumínio. Ou seja, é algo aí que está relacionado ao alumínio. Então seria mais um meio do fogo fácil de se inflamar. Não só pelo metano que ele tem, misturando com o gel, ali daria uma inflamação bem maior, um fogo muito mais destrutivo. Então eu acredito que sim, essa piritização faz sentido, só que tem alguma coisa ali que meio que ferre isso aí, por causa que ele tem a deposição, ou seja, a perca de ferro e enxofre. Entendeu? Então fica meio que um negócio assim, controverso, mas eu acredito que faz sentido também. E por outro, temos o processo da substituição, no qual é o segundo processo envolvido na petrificação, que ocorre quando a água, contendo minerais dissolvidos, dissolve o material sólido original do organismo, e é então substituído por minerais. Eu acredito que faz sentido também, tipo, lá tem rios, né? Os metanoizantes, por serem plantas, eles entraram em contato com a água salgada, a água salgada faria com que eles se prejudicassem, porque isso acontece mesmo com as plantas, né? Até o ponto deles ficarem secos. Então eles iam se solidificar, iam se petrificar com o tempo, passar por todo esse procedimento, aí ter seus poros preenchidos por minerais, eles ficariam até meio parados mesmo, né? Tipo, como se fossem verdadeiros estados, aí passar todo esse procedimento, se adaptando, até que finalmente, depois que terminasse o processo da petrificação, eles poderiam se mexer tendo essa nova forma deles, entendeu? Então todos esses processos, eu acredito que tem uma relação ali, só que o que mais faz sentido é sim a silicificação, que é o processo mais estável aí. Mas assim, fica da opinião de vocês, entendeu? Eu vou deixar essas quatro opções para vocês escreverem qual que faz mais sentido, baseado em tudo isso que eu expliquei. O que é que vocês acham que é o processo que o Fogo Fado passou para ele chegar à petrificação? Foi a permineralização? Foi a silicificação? Foi a piritização? Ou foi a substituição? E também tem uma quinta opção aqui, galera, que seria a madeira petrificada artificial. No caso, em 2005, os cientistas, eles haviam relatado que eles haviam petrificado com sucesso, a amostra de madeira artificialmente, que esse aí eu acredito que seja o menos provável, por causa que eu acredito que não teria tecnologia assim no pior cenário, especificamente em metanos. Por causa que metanos é tudo primitivo, tem uns negócios ali de pântano e tudo mais, entendeu? Eu acho que só se fosse o pior cenário de ou do Supremo ou até mesmo o cenário do Fogo Fado Prime Ordeal, né? Já que eles passam pelo melhor cenário possível e tem vibes do futuro. Então eu acho que isso combinaria com ele, mas com o Fogo Fado Supremo aqui eu acredito que não. Bom, mas agora vamos falar sobre a regeneração. Em que o Matthew Wayne acredita que a regeneração é uma característica que a seleção natural favoreceria, entendeu? Então vamos pensar aqui. Se a seleção natural já favoreceu eles a desabrocharem na evolução e o Fogo Fado Desabrocha dele tem uma regeneração mais forte, então isso é algo que ajudaria eles a evoluírem, a se adaptar no pior cenário possível. Então acredito que essa capacidade de regeneração favoreceria sim a evolução novamente para o Fogo Fado Supremo. Mas como é que isso aconteceria? Lembra que eu falei lá que a petrificação pode preservar a estrutura celular de animais pré-históricos? Então a madeira petrificada pode preservar a gênese. Então por que ele não poderia preservar os gênese do Fogo Fado original, o fator regenerativo dele, para que ele pudesse sobreviver aí, se adaptar à evolução, porque a seleção natural favoreceria essa característica para fazer assim como ele tivesse a regeneração depois da petrificação. Já que ele não pode, não tem a apiritização que faz com que preserve material mais orgânico, mais mole, entendeu? Então eu acredito que eles poderiam sim ter a habilidade de regeneração, mesmo estando nessa forma aí de madeira petrificada. Só que seria uma regeneração mais tipo a do Hulk, entendeu? Não no mesmo nível, não confunda, não seria o mesmo nível do Hulk não que o Hulk, o negócio é absurdo. Agora o do Fogo Fado Supremo seria parecido assim com ele, tipo uma regeneração instantânea, tá ligado? Levava o dano e já regenerava na hora. Como se fosse uma regeneração dura, entendeu? Não um negócio mais molenho que não o Fogo Fado original. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do pior cenário do Fogo Fado Supremo. Foi um negócio assim bem técnico mesmo, né? Envolvendo aí a ciência e tudo mais, essas coisas. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível. Seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau!